O São Paulo passou vergonha e foi diluído pelo suco Del Valle. Venha ganhar dinheiro se divertindo com os jogos da Cool One. No Bingo você compra sua cartela por apenas R$ 1 e concorre a 3 prêmios. Se você for o primeiro a completar uma linha, você ganha. Completando duas linhas, você ganha mais. E completando tudo, Bingo! Faça seu cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na Cool One é jogar e ganhar. Link na descrição. Padre João, que foi? Não tem jeito. O senhor vai ter que benzer o São Paulo. Ô timinho desalmado. É que a zica tá grande. Veio um monte de gente pra ver a peia que Rogério ia levar. E já começa sentindo que o negócio ia feder. O Caba entregou o cuscuz com salsicha e o suco não perdoa. 1 a 0. E o pior chicó é que dava pro goleiro ter pego. Passou debaixo da mão dele. Mas quando o Caba tem mão de alface, não tem jeito, João. Ainda mais sendo do São Paulo. Ave Maria, como dá trabalho. E era pressão pra cima do tricolor, que tava mais acuado que o Brasil nos 7 a 1. E Sordoça mandou essa. Dessa vez o mão de alface tirou, João. Aí quando eles chegam no gol, faz isso. Menino, e é desse jeito que eles querem ganhar o jogo. Aí quando eles tinham a chance de fazer alguma coisa, o artilheiro faz um negócio desse. Ei, Laiá. Vamos pro segundo tempo. E parece que tava até melhorando as coisas pro tricolor. Nestor mandou esse limão. Segura que o homem tá brabo. Agora é quando você vê um gol perdido desse que você pergunta. Eles queriam ganhar mesmo desse jeito? Ei, Caleri, véi. Não era o dia dele. Ó pra isso. Padre João, eu não sei como o povo ainda não aprende que time que não faz. Leva a peia no lombo. E eles fizeram 2 a 0, facinho, facinho. Torcedor uma hora dessa tava clamando. Ai, minha Nossa Senhora do Chuveiro Elétrico, dá-me resistência. Mas eles não tavam querendo ganhar não, João. Olha o que Caleri faz na cara do gol. É, não vou nem dizer o que esse daí merece. Vai-te embora, Vicentão, que nesse vídeo a participação é minha. Agora dessa vez Felipe Alves foi nela, Chicó. Deixa o bichinho sair bonito na foto uma vez. O goleirão do time do Suco Del Valle fez do mesmo jeito. E ficou nisso mesmo. 2 a 0 independente. E o sonho de Rogério foi por água abaixo. Por água não, por suco. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se cadastre na Kuan. E tenha diversos jogos pra você ganhar dinheiro se divertindo. Link na descrição.